E aí, o que é o custo marginal? Vamos dar um exemplo de padaria. Esse exemplo de padaria me perseguiu, me perseguiu, me perseguiu agora nos negócios de vídeos. Vamos lá, custo marginal. Imagina só, tem uma padaria, né, e ela produz um pão de sal. Mas, nossa, tem gás, funcionário, padeiro, gente pra poder vender um pão de sal. Então, você tem um custo enorme. Então, quanto mais você aumenta a produtividade, ou seja, a venda, a produção de pães, vamos supor que chegue a um ponto de 100 pães. Obviamente, o que vai acontecendo? Opa, o custo marginal da produção desse pão de sal vai decrescendo, vai diminuindo até certo ponto. Por que até certo ponto? Ah, porque talvez chegue um momento que você necess... Perdão, que seja necessário a aquisição de mais um forno, a aquisição de mais um espaço pra você estar produzindo esse pão. Aí, o custo marginal já não decresce mais. Ficou esperto? Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu queira que você entenda um exemplo fácil. E eu mostro com esse professor. Muito obrigado. Valeu.